Marcos, nós fizemos uma barreira... A Semana Santa. Só que nós vimos que era mais para dar conta à população. Nós achamos que é muito holofote. Você acha que não funciona? Não, nós tomamos uma decisão. Que nós não íamos mais trabalhar em cima de pressão de ninguém para aparecer. A gente ia fazer coisas técnicas. Por quê? Mas por que você acha que é uma barreira sanitária para aparecer? Porque não, ela não traz resultado. Você deve trabalhar com pneu de carro, ela não resolve. Não resolve. Eu não estou criticando os outros municípios que fazem, mas seguindo normas técnicas, seguindo orientações técnicas. Hoje mesmo a gente conversava com o doutor Jorge da UFRN, ele falando sobre isso. Que por mais que a gente oriente, os municípios acabam fazendo. Acaba fazendo por quê? Porque infelizmente a gente gestou, ele acaba sendo pressionado a dar resposta. Infelizmente aquilo que é feito tecnicamente, aquilo que é feito de forma fechada em sala, mas que tem resposta, ele não é visto. O que é visto é, se a gente pegasse hoje, fizesse uma passeada, limpando a rua, lavando, seria visto, menos que não sirva. Seria visto. Nós estamos pensando em fazer detetização em alguns prédios. Tipo os bancos, a gente vai solicitar que os bancos façam, porque deveria ser eles que fizessem. Alguns bancos privados, quem deveria fazer era eles, todos os bancos. Então o prefeito vai solicitar que seja feito isso pelos bancos. Mas por quê? Porque há muito toque lá, muita coisa, as pessoas tocam. Então de um dia para o outro deveria ser realizado. Então a barreira sanitária não vai ser feita. Não, nós pensamos em um feriado grande, mas na verdade a barreira sanitária, quando nós fizemos, foi na Semana Santa, foi para que a gente veja se teria o pico. A gente fez aquilo para detectar as pessoas que tivessem, mas na verdade nós fizemos como base de estudo, para ver se depois dessa demanda aqui dentro se aumentaria os casos. É tanto que nós pegávamos de onde estava vindo, onde iria, para que a gente soubesse que a partir da Semana Santa o que aumentaria? Foi mais para dados internos, mas eficácia nenhuma.